Eu fico assistindo o Major, tá ligado? Do CS, eu fico vendo que aqueles caras, os caras, é cabuloso, mano. Ô, a mira dos caras não tem cabimento, mano. O spray da arma parece que pra eles não é nada, tá ligado? Parece que os caras tem um controle tão fodido da arma. Tem que ligar muito, né, mano? Oso do céu, cê tá doido. Mas tem que ver os caras jogando pro Berger, então. Não, PUBG também. PUBG também. É foda lá. PUBG tem o... Como é que o nome é? Tá clicando dele, o Gorginha. Joga pra caramba, o... First Blood. Esse é o menino lá do Facebook, só esqueci o nome dele também. Que usa óculos. Esqueci o nome dele. Tem um gargão que joga mais que ele. E joga pra caramba. Ô, teve um dia que ele falou assim, eu vou jogar só de revolver hoje. Velho, ele vai no revolver, mata 30 caras. Puta porra, o maluco é bravo mesmo. Agora esse aqui... É poucos que vai solo squad. Mas eu falo, mano. É maior muscular, velho. Tem que ter. Tem que ter. Não dá, velho. Agora, no CS eu sou bom. 45 segundos. Put yourself in the ring. Tinha uma memória muito lá. Tem que ter 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 que ter. Não dá um papel, né? É... É... Né o... Não, né o... Né o... Não, point blank, não. Point blank, pô. Point blank é a... Não, galera, não é? É da produtora que faz Crysis. Ih, fodeu. Vamos caçar uma treta aí com o ator. Use a meta como seu guia. O ringue está indo. Eu vou captar esses termites que eu vou botar para arrepiar. Fodeu o termite, mano. Pior, pior coisa do jeito. Ah, é bom animar quando o cara pisa nessa aqui, mano. Isso atrapalha tudo. Fragou o que que eu fiz ali? Fraguei não, não tava nem olhando. Olha lá, vem cá porque eu tenho, velho. Sola. Tá olhando aí? Fica aí, fica aí. Olha isso. É hora de ir. Ah, tá. Ah. Fiz um parkour. É, só que eu ia grudando a corda ainda, só que faio. Você já jogou Satisfactor ou... Onde que era a treta, mano? Nem sei mais. Lá no meio da cidade, pô. Sempre lá no meio da cidade. Você já jogou... Já jogou... Satisfactor, já viu? Não. Fim de craft? Futurista? Você não gosta de jogo de craft, né, mano? Não, eu de coaxão. Craftar, craftar. Ele é um planeta futurista, você tem que craftar, você tem que pegar as minas aí, de... É do Zá, não. De minério, esses bagulho, tá ligado? É do Zá, não. É do Zá, não. Você tem que gerar energia. É do quê? Do Zá, não. Não. Tem um que é do Zá, não. Essa aula aqui é a baú. Ele é do Zá, não. Ele passa em outro planeta. É, futurista também, tem vários planetas, aí você vai lá minar, minar, até umas aranhas. O gráfico é top, aí você liga a mineradora, aí você liga um triturador pra gerar energia, é massa pra caralho. Tem toda uma elétrica. Tipo esse do Zá, não, é espacial. Ah, não, espacial, tá ligado. É, mas tem que ver, é o jogo que você vai gostar, você que tá falando desse aí. Quanto é de shield branco tomar banho, até agora, 5 minutos de jogo. O brega ali tá com mais outro, mano. Eu vou lá de shield branco, branco cidade. Eu já vou lá, derrubo um, roubo shield vermelho. Todo um plano. Aham. Todo um plano. Rapaz, shield vermelho é dois tiros. É dois tiros, dois é na cabeça. Caralho, são ninguém. Ah, tem quase ninguém. Trinta-nego ali. A granada, a granada. Eu até arrependi de ter escaneado. Thermite. Thermite pra você. Oh, derrubou, hein? Oh, derrubou, hein? Atenção. Esse aqui tá aqui. Não, vai ter 4 tampa galória, velho. Ah, me comeu. Ih, tá com um negócio de shield lá, mano. Quem tem a granada? Eu mando lá e estoura os 3. Pensei me mandar e cai na cabeça deles. Mano, nem adianta, velho. Porque os caras tá de... Ah, ele tá com um ult lá, velho. Aí. Arrumar banho, viu? Rechargando shield. Faster, faster, faster. O cara não vai descer de lá. Tudo camper, lixo. Ah, então morri. Nossa. Não, já era. Eu esqueci dessa beta. Desenvolvido. 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 Levanta a slaga. Rechargando shield. Aqui, ó. Pra correr. Se quiser correr. Eles não estavam aí, não. Que os leads, campers. 2 campers. Faz um straight. Straight 4. Vida? Straight 4. Ola, ola rapaz, consegue nem Moisés Consegue? Quero fazer aqui Outra? Há outra preta. Vai! Eu vou ligar a coinch aqui meu amigo, aperta a W e foi. É bom pra data bom. Hum, tô no vaca. Nossa, eu tomei um lá do prédio. Ah, não acredito, mano. Fila da puta. O cara não fez isso. O cara fez o portal e pulou, meu irmão. Genial, mano. Olha o que a gente fez cima, mano. Eu gostei de sair. O trocou de shield, esconde. Tem muito cara aí. Não tem shield não, né, brother? Tem. Ah, pode agora. Ele tá sozinho, mano. Já vai tentar rushar e pegar meu shield. E eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso. Rechargando shield. Eu não posso fazer isso. 10 segundos, até o ringue começar a clicar. Tá longe. Com o clico da espalha, eu tenho a banner de nosso time. Nossa, ele tá do outro lado. Não. Não dá nada. Atenção. Atenção. O líder de kill já foi eliminado. Oh, meu Deus. Essa treta... Nós foi pra fazer a TD Party. Nós levou a TD Party. Atenção. Atenção, eu estou indo. Cara, eu tinha muito medo, mano. O cara foi estético aí. Caraca. Pô, essa merda que a gente fez aí, mano, foi o seguinte. A Wraith abriu o portal, tá ligado? Mas eu já tinha morrido. Eu morro no abismo, tá ligado? Aham. Aí eu falei, não, vou matar essa Wraith. Eu não sabia que ela tinha pulado. Aí fez que não morreu o 3. Não, eu fui, eu fui atrás de você. Aí o cara me derrubou. Aí eu falei, vou fugir dele, entrando no portal. Aí eu entrei no portal e caiu na lama. E a gente engaísse. Uma treta muito louca. Ainda bem que não vale nada nessas partidas. Se fosse ranqueado, meu coração estava doendo. Valeu esse aí, vale a 1, meu. Nossa, eu sou escorte. Nossa, eu sou escutada. Rechargando shield. Eu sou o homem na perna. Vixe, que frio. A movimentação do cara é brabo, hein? Meu Deus. Meu Deus. Ele está fodido e mal pago. Então, restou na left-mine. Nossa senhora, que jogou bem pra caralho. Nossa senhora, que jogou bem pra caralho. Nossa, está tudo cercado ali, mano. Acabou, viu lá em cima. Sua skill? Oi? Sua skill lá em cima acabou. Onde está isso? Caralho. Em cima. Ah, rodeu. Fudeu. Ah, mano. Já era. Mas tu jogou bem pra caramba, velho. Valeu. Nossa, tá dando dano demais isso aqui, velho. Rodada 3. Nossa senhora. Tomando 12,5 de sangue. Eu preciso restaurar. Eu preciso restaurar. Não, velho. A gente achava e doer mais ainda. Ah, já era, mano. Eu preciso restaurar. Relatividade. Eu preciso restaurar. A tretinha não fechada ali foi espetacular, viu? Os caras estavam falando, estavam vendo no YouTube, eles saíram o vídeo dos caras resolvendo a questão do...